Bem-vindo na COS Promenada Shopping Center. Vou estar buscando um regalo? Vou te mostrar o material para o meu cantor? Ou vou te mostrar o material para a escola? Fácil! Passa perto de nós e vou te ganhar um regalo na executivo, único e prático, por isso vou te mostrar para o meu cantor aqui na COS. Calidade e serviço na União Preiss. E também vou te mostrar para o cantor que o nosso tempo oferece. Coisinha e COS de Hunga. COS é o único negócio na União Preissão que os melhores produtos para o melhor preço. Um serviço semelhante. Come in e veja. Vamos esperar para você. Tchau, tchau.